Música Dias que eu achei que nunca voltariam, voltaram Hey pessoal, eu sou a Ali e eu estou aqui com ela Ela mesma Do vídeo do maior berro do mundo Paola, show isso Oi pessoal, tudo bem? Paola, o que a gente vai gravar hoje? Star Stable! Star Stable, oh my god Star Stable! A Paola hoje vai me ajudar a escolher o meu cavalo North Swedish Igual a esse aqui Me sinto importante E eu não sei que cavalo que eu escolho Eu realmente não faço a menor ideia Beleza, primeiro De onde a gente está mais perto? Do que a gente está mais perto? E eu vou abrir isso aqui, porque sim Mais perto do cavalo ou do arco-íris? Do cavalo, do que vende? Cara, eu acho que porque eles estão todos em Fear Grove, eu validei Então dá pra ir ali naquela corridinha ali e pegar o carrinho e sei lá Beleza, vamos lá Eu tô errando muito salto de uma mente Pelo amor de Deus Ah, também faz um século que eu não jogo essa merda, então você não e tá sozinha Nossa, eu parei de jogar, né, por causa do lag extremo Eu não sei se tá melhor, se tá pior ou se aconteceu alguma coisa relevante Mas eu voltei a jogar por causa do evento Tipo, resquei lembrante de 2016 Que eu jogava e tinha uma puta galera jogando junto Tempos bons que não vão voltar Tá, tu quer ir pra Fear Grove? Onde é que tá? Quer dizer, tem dois lá E Validei Tem aonde mesmo E Ford Pinta tem também Então, vamos pra Fear Grove, porque eu conheço os de Validei Tá Mas tu viu que saiu três novos, né? Sim, mas estão em Validei, os novos? Um tá em Validei e dois tá em Fear Grove Os dois mais bonitos O outro é mais roxo que aquele de Ford Pinta e eu tô com raiva Caraca, agora que eu achei que o marrom ia ser bonito Pois é, eu tipo, eu fiquei bem puta Porque eu achei que não era possível eles fazerem um cavalo mais roxo do que aquele Mas sim, eles conseguiram Caraca Cara, alguém dá um biscoito pro Star Stable, velho, isso merece Mano Mano, esse branco, esse branco Eu quero muito esse branco, meu Deus Olha, esse branco é bonito Sério, esse branco As patas desse cavalo aqui são roxas Não é roxo Que roxo? Onde é roxo? Calma Ele por baixo é roxo É roxo Olha isso Mano, eu tô falando que isso é tipo assim, ó Aqueles cavalos mágicos 2.0 Né? É, exatamente porque esse aqui é branco e rosa Sabe por que eu não quero comprar ele? Porque ele parece um Ralf Linger Ah, mas eu achei ele bonitinho Mas esse branco, esse branco é maravilhoso Esse branco tá muito bonito Na boa Esse branco Mano, olha o olho dele, caralho Gente, parece a sua Scarlet Né? Muito Mano, tipo, se eu soubesse que ia sair o branco Eu teria esperado? Então, por isso que eu resolvi esperar também É que tipo, eu não me conti Agora a gente pode ir pra Valleydale Ixi Mano, esses... Nossa, não me lembro Esse cavalo do Tercebo já fez Com certeza foram esses Sim, esses rios com a Mara É, eles são muito fofos Eu olho pro rosto desse cavalo Me dá uma coisa Começa a gritar que nem uma idiota Valleydale, villain Ops Quase coloquei no lake E eu esqueci de botar meu joel Eu também quase coloquei no lake Eu sou meio burro, às vezes Você sabe, tu sabe que tu é raiz Quando tipo, tu joga o jogo em português Mas tu ainda fala os nomes do jogo Tipo, os nomes em inglês É, Forgotten Fields, Golden Hills Valley E quando tu fala roleplay Não vou brinde de céu Quando as pessoas falam isso Eu tenho vontade de bater Exato Mentira Meu Deus, exato Olha, pessoas que estão assistindo esse vídeo Se vocês falam brinde de céu Por favor, não falem isso Pelo menos na minha cara Porque isso me magoa Fim do recado Nossa Mano, esse cavalo é roxo Ele é muito roxo Mas tipo assim, ó Eu amo o cavalo dessa cor Tipo, marrom Tipo, o castinho bem escuro Só que não roxo Na Star Stable, pelo amor de Deus Puta que pariu É muito roxo, sério Só que a pior parte é que ele é bonito Ele é bonito, mas ele é roxo Olha a manchinha que ele tem na pata Olha a manchinha que ele tem na pata Ai gente, que cuti É muito fofo Só que ele é roxo Mano, que dilema Então, você é o que você tem Ah, então E falando nisso A pior parte realmente vai ser o nome Ai meu Deus Calma que eu tô aqui Criatividade comigo mesmo Isso, vamos lá Tem que ser alguma coisa que tenha winner É, é, tá E que eu não tenho É, também depende do cavalo, né Depende do que você vai pegar É, então E daqui a pouco eu vou pegar meu caderninho Ai eu te falo quais são os nomes dos meus cavalos Porque eu anotei tudo E eu não sei se eu mostrei em vídeo Vamos pra Fortiflito agora Ela tem um caderninho Tá Vamos pra Fortiflito É, ela tá aqui de outro roxo Mas eu achei ele muito fofo O rosto dele é muito fofo Então, eu tô quase comprando aquele Juro Eu vi ele no trailer Eu não esqueci Eu, tipo, eu gritei assim É você É tipo Calma, eu escolho você Referências de Pokémon Ignorem Mas eu vi que ele é Tipo Nossa, eu vi os vídeos no YouTube Nunca tinha percebido que ele era roxo Mas aí eu entrei e olhei ele pessoalmente Eu olhei assim Você é roxo Mano, ele não Cadê? Subiu Ah, tá Ele deve estar nas barras Eu levei um susto agora Aqui, ó Aqui, ele Ah, tá aqui Cadê? Tá aqui, ó Tá aqui, tá aqui Então, cara Mano, mas ele é fofo Ele tem esses dapples Olha esses dapples Esses dapples é muito lindo Sério Ai, mano Olha essa carinha O rosto dele Parece que ele é mais baixíssimo Mas a carinha dele é igualzinha a do preto É igualzinha É, é Então, né Meu Deus Paola Eu ainda tô na minha dúvida cruel Que é As duas opções O preto inicial Ou esse Nossa senhora Calma, calma, calma Calma, calma Deixa eu ver Eu não sei qual cavalo é mais tua cara, mano Qual cavalo é mais tua cara? Eu acho Que o preto é mais tua cara Assim, tipo Minha opinião, assim Certo Aí Eu estava pensando Em chamar de Midnight winner Isso, é perfeito Você acha? Ah, eu acho Agora a gente tem Quanto custa cada um? 749 749 1800 dividido por 2 É quanto? Olha Eu de matemática Hoje Meu cérebro tá queimado Tá, então mesmo Não me preocupa nem com ter 1 mais 2 Porque eu vou dizer Que é 45 É 5, né Eu tô usando Os meus dois celulares Pra fazer o vídeo Não dá Eu não tenho calculadora Calma, calma, calma Beleza, vai lá Eu não acredito É quanto tu tem? Mil e poucos 1807 1807 dividido Dá 903 Que interessante Dá pra eu comprar os dois Cara, eu não sei se eu compraria os dois Na moral Porque pode sair um cavalo novo depois Até porque o StarCable postou Ah, pedindo uma raça de cavalo Que a gente gostaria de ter no jogo Então acho que daqui a pouco Vai sair um cavalo novo Então eu não compraria os dois Porque vai aqui, né Né, também Ai, mas olha Eu não tô resistindo a essa carinha Só que aí fica aquele critério O preto é mais selvagem E esse aqui Ele é mais É roxo É roxo Mas também ele é mais cavalo esportivo Sabe? É, é, é Jesus Cristo Olha essa carinha Nossa, aí brota pessoas aqui Não, começa a surgir Olha lá Oi Pronto E essa menina é minha amiga? A Lúcia? Ela Ela é aquela menina Que tava aquele dia Com o Com o Guilherme Com o Guilherme Não lembro Sim, tava eu Tu Eu e ela Ah, lembrei Que a gente tava lá em Dois Abel É, é isso Ah, lembrei Que putaria Nunca existiu naquele lugar Paola Tá filmando Desculpa Ai, meu Deus Nunca nem vi Não, não Nunca teve Nunca teve Roly Play Não Roly Play Roly Play Family Friendly Onde é que a gente tá indo? Não, você tá te seguindo? Ah, pode me seguir Eu vou dar uma olhada Nas opções de nome Ah, já Porque tipo Cara, se tu for comprar esse Ai, que eu não sei quais Que tu já tem Não, não faço ideia Eu não sei o que tem Não, mas que você acha? Eu tô com uma dor de garganta desgraçada E minha voz tá mó cagada Mas pode falar o que você acha Calma, deixa eu ver Pra qual? Pro marrom, tu acha? Então, pro preto vai ser Midnight Winner Aham E pro marrom Ahn Cinnamon Já tem cinnamon Vixe Maria Deixa eu Vou pegar meu caderninho Porque cinnamon é canela É verdade Cacetada E pior que tá Por ordem Dos cavalos que eu comprei E não por ordem Do De Alfabética, sabe? Então deixa eu dar uma olhada aqui Hulk Winner também é legal E Hulk é gavião Águia, sei lá Ah, é verdade, né? Eu acho que eu não tenho cinnamon Não, eu não tenho cinnamon É, tipo, eu colocaria cinnamon porque é mal É verdade God E também pode ser pros dois, sabe? Tanto macho quanto espinha Nossa, escolher nome é a coisa mais Isso chega a ser tortura Tem purple Aqui, né? Purple winner Deve ser purple Eu acho que tem, mano Sério? Tem, tem, tem Eu acho que tem, tem, tem Tem purple Meu Deus do céu Não, não tem Não tem Não, calma Tem que ter Puta que parra Não, você calma Não, senhora Pure Power Pumpkin Pie Phantom Pepper Calma, Morgan Eu acho que fortuna é legal Party Peace Não, não tem purple Ah, que pena Eu sou iludida Pumpkin Tem red É Sabe um outro nome que eu acho legal? Siena Ah, sim, Siena Eu queria botar Siena em alguma coisa Mas eu não sei É, é Então Agora a gente vem com Siena ou Midnight Minhas duas meninas Cara, eu acho Ai, eu não sei Depende do cavalo Se for o castanho, pega Siena Se for o preto, Midnight Então, mas é exatamente isso Só que qual que eu pego? Ai, meu Deus Cara, tu tá falando com a pessoa mais divertida do mundo, entendeu? Mano, eu fiz um vídeo comprando os meus Conemara E as pessoas não sabem que eu demorei duas horas E eu tive que cortar o vídeo Até escolher qual comprar e escolher o nome deles Minha, nossa, nossa, nossa Minha, nossa, nossa, minha Cara, eu não sei Ai, que tenso Ah, e o último cavalo que eu comprei foi a Marble Que indecisão Cara Eu vou olhar o marrom de novo O preto eu só vou olhar se eu realmente for comprar ele Vamos lá Aham Verdade Eu sou uma pessoa muito esquecida Bem-vinda ao meu mundo Eu sou meio burra Ai, meu Deus Aqui, ó Tá uma suruba de cavalos Ah, tá Achei Mano, tu viu umas missões Dessas de Que eles pegaram esse Conemara Cinza E botaram uma crina branca O quê? Sim Tipo, tem uma hora que a gente tem que pegar uns cavalos lá Que estão, tipo, perdidos Eu acho Ah, eu vi Esse Conemara Cinza E botaram uma crina branca Ficou maravilhoso Eu achei que eles tinham realmente criado Eu achei que eles tinham criado essa pelagem Não Mano, ficou lindo É a Ruby, realmente Se tivesse Tipo, se antes eles tivessem feito branca a crina Eu teria comprado ele, com certeza Eu também, realmente Nossa Não que eu não goste do meu, né Mas Nossa Vamos pedir ajuda para os universitários? Bora Ai, eu tenho saudade Ai, meu Deus do céu E aí Você acha que eu compro preto, né, Paola? Pois é Eu acho que ele é mais para caro, preto Então vamos comprar o preto Qualquer coisa, tu compra esse ali também Dinheiro tu tem, minha filha Dinheiro eu tenho Eu sou rica Rica Qualquer coisa eu sou eu comprar mais Starcoins Nossa, tipo, ui Eu sou eu comprar mais, dá licença Eu sou muito humilde, né Tipo, eu tenho dinheiro Qualquer coisa eu compro mais Claro, a gente come pão com ovo todo dia Isso, mas Starcoins a gente tem Ai, meu Deus do céu Vamos comprar Midnight M Meteor Melody Mirror Cadê Midnight? Cadê a story logo, tá ligado? Hã? Imagina se tu me o nome assim do nada Faz puf Beleza, Midnight E o Winner Que mesmo sendo W Agora fica no meio Aqui Não, very não Não sei porquê Midnight Winner Antes a gente tem que conferir Se eu não tenho Cara, vou falar rapidamente O nome dos meus cavalos Só pra você ver quantos É muito legal fazer isso Eu fico fazendo isso Super Winner Rucky Winner Apple Winner Night Winner Diamond Winner Lemon Winner Onyx Winner Sky Winner Amber Winner Auto Winner Geo Winner Stony Winner One Eternity Later Ai, comprei Comprei, 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 comprei Comprei, comprei, comprei Tu moro em Mistyfall, né Eu moro em Mistyfall Isso, beleza Porque eu comprei minha casinha lá também Eu também comprei Ai, é muito bonito Eu sempre compro quando vem lugar novo Ai, eu comprei porque Tem carrinho lá Que rola É, e tem carrinho que vai pra todos os lugares É, pois é Isso é bom Então, tô em Ah, você também tá Olá Em Yes, Olá Eita, cadê teu cavalo? Ah, tá E eu vou entrar lá e pegar Então, pra onde é que foi? Se não tiver baia livre Vai pra... Pro pasto, né Pra pasto, isso Aí é só trocar o cavalo O Hero, ele tá no meio da baia No meio desse cavalo Ai, meu Deus Que jogado Ah, o meu... Nossa, os meus também devem... Tá, tá Tá, tá tirado E o Big também vai ficar Sinto muito Beleza Quem que eu vou tirar daqui? Cara, é muito bom que o meu estábulo Ele roda tão leve Mas tão leve Jewel, você já foi treinado O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Que crueldade Ai, Midnight Winner Midnight Winner Minha menina Minha agro Eu não acredito que eu tenho a agro Eu tenho a agro do Shadow of Colossus Meu Deus Paola, eu tenho a agro A manchinha dela tá no lugar errado Mas eu tenho a agro Porque onde é que é a manchinha, Normandio? É em cima, sabe? Na testa Ah, tipo a do marrom? É Só que é Ah, é um outro formato aí Tanto que dá pra mudar Pra ser tipo o formato do Ico Eita Pra mim tu tá de Shire ainda Ah tá, agora mudou Yeeey Nossa, que tops É muito linda A gente tem que ir pra Dino Valley Uma hora com esses cavalos Tem A gente pode fazer isso Só que sem tá fazendo cal Porque agora não é mais o meu horário Bom pessoal Esse foi o nosso vídeo doido de hoje Com a Paola aqui Lucid Dragon Force Tchau pessoal Tchau pessoal Até o próximo vídeo Um beijo pra todo mundo Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E deixa o like nesse vídeo Se você gostou Se você apoia mais vídeos assim Um beijo pra todo mundo Até o próximo vídeo E tchau pessoal E tchau E tchau Tchau E tchau E tchau E tchau